Ah! Leleque, leque, 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 leque... Toma na pressão, toma na pressão só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão só um cuzão Geue, 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 Cede a labirota ai, 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 ai ак Geue, 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 Cede a labirota ai, 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 ai A‽ Eu não me entendi, para apagar, se eu não me entendi, eu não me entendi, eu não me entendi, eu não me entendi.